O que tem no quem não faz? Toma de hoje. Ana Maria Braga passa vergonha ao destruir bancada indestrutível. Smiley é convocado pra seleção brasileira. Quem? Essa é pro Ricardinho. No fim do mês teremos a última lua azul até dois mil e vinte. Botafogo tenta contratar Marquinhos Gabriel, mas violência do rio assusta o jogador. Morreu o Sudã, o último rinoceronte branco do planeta. Hoje não teremos aula de futebol com o professor Petrus, ele foi pro banco. Saiba as quatro principais fantasias que as mulheres têm na hora do amor. Quem passa hoje, os carniças ou o São Caetano? Quem não faz? Se tiver, hein, Cani? Tá tudo alagado. Toma! Ô, Tatuola, o que foi? O que é que você vai fazer nesse final de semana, Tatuola? Não tô ligado ainda, eu não sei se tem alguma coisa muito boa. Calma, Tatuola, eu quero só convidar você pra ir lá em casa e almoçar comigo, rapaz. Mas ó, tem gás, tem gás, você sempre deixou na mão, hein, fila da mãe. Relaxa. Fila da mãe, fila da mãe. Relaxa, Tatuolinha. Isso é passado, cara, sabe por quê? O quê, o quê? Me conta, me conta. Porque agora eu encanei com mais praticidade, transformei meu fogão e ele tá, ó, bonito, cheiroso e funcionando. Assim que eu gosto de você não ler, fica melhor. Você não vai precisar mais de comprar pizza. Ah, é? Então é o seguinte, agora não tem mais o problema de acabar o gás. Deixa comigo, Denis. Gás encanado, pro jantar e pra tudo mais. Isso mesmo, com gás, é gás natural, encanado, você encana, sua vida se transforma e com gás natural, encanado, você tem muito mais, tá certo? Chuveiro aquecido, piscina aquecida, churrasqueira, um monte de coisa. É, muita pra com gás, tá bom? Congas.com.br, não é só gás, é com gás, negão! Prêmios! Hoje, no Instagram, olha só, hein? Não vai falar que tem Tacobel em fila da mãe. Um par de ingressos pro Lollapalooza, aqui tá falando que é pro primeiro dia. Meu Deus, primeiro dia, pra sexta-feira. Onde é o par de ingressos? No nosso Instagram. Instagram do quem não faz toma, não é no meu telefone, viu pessoal? Quem te anuncia aqui, começa a tocar o meu telefone. Isso é uma indireta pra mim, Denis? Também, viu? E nem no meu, viu, pessoal? E não para por aí. Além de no primeiro dia do Lollapalooza que vai ter Nem Liminha, Nem Liminha ouviu. Fala direito o nome da minha banda, mano. Nem Liminha ouviu. Vou te pegar, negão. Nem Liminha ouviu. Bora. Tem boné pra nós. Nem Liminha ouviu. Também tem um combo, dois combos do Tacobel. Mas fala alguma banda que presta também, meu. Pô, eu não falei Nem Liminha ouviu? Como você é furgado, Ricardinho. Tem uma porcaria lá de uma banda chamada Red Hot de Pedras. Quem? Ah! Deram sorte. Um tal de Anthony Kids. É, um tal de Anthony Kids lá. Quem? Nem Liminha ouviu. Você conhece? O tamanho é o mesmo, né? O seu e o dele. Carabouca, meu. No dia do Tiripeppers. Resultado hoje, no final do programa. Então daqui uma hora sai o resultado, certo? Então entra no nosso Instagram. Qual é o Instagram, Poderosa Isis? Vai lá. O Instagram é arroba quem não faz toma. Arroba quem não faz toma. Já segue a gente, né? Aproveita e segue. Além disso, ô Denis Mota, Ângelo, tem Tacobel. Tacobel. Dois combos de Tacobel, tá certo? Tacobel tem mais de sete mil lojas, tá certo? Aqui no Brasil tem mais de vinte. São cinquenta e quatro anos essa história toda. Qualquer um dos combos, dos seis combos, Big Bell Box, mais Upgrade, Nacho Supreme, ou Frye Supreme, mais bebida grande, cê ganha uma porção de mini churros. Olha que beleza. Olha a cara dele, cê gosta. Mini churros recheados com dote de leite. Muito bom. É bom demais, não é? Ó, isso mesmo, Upgrade do Upgrade. Na compra de um combo de um ao seis, ou Big Bell Box, mais Upgrade, ganha uma porção de mini churros, tá bom? Promoção é válida até dia trinta de abril pra qualquer das vinte lojas espalhadas dos melhores shoppings de São Paulo. Tacobel Brasil, se você não experimentar, você nunca vai saber, é uma delícia. E ganhou o Lollapalooza, vai junto com o Tacobel e passa no shopping, já almoça, deixa o carro lá e vai. Olha que baladinha. Eu posso falar? Tá montadinho. E o número do Zap? Lá no WhatsApp, inclusive, tem prêmio também. Tem dois pares de ingressos pro show do Steve Hackett. Mentira! Júlio Luzado e Steve Hackett é o cara do Gênesis. É isso aí. Isso aí, show rola dia vinte e dois, quem quiser, manda mensagem lá no nove oito três 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 oitenta e nove oitenta e nove, manda o nome completo. Exato, e como é que é o nome, o número do Zap? Repete, por favor. Nove oito três 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 oitenta e nove oitenta e nove. Fala, Ricadinho. Tem uma mensagem aqui do Valério de Guarulhos. Boa noite, tô atrasado a caminho da pós-graduação, mas ouvindo vocês, só vocês mesmos pra nos salvar dessa roubada chamada trânsito de São Paulo e hoje pior do que os outros dias, por causa da tempestade que caiu. Tá todo mundo atrasado. Record dos recordes hoje, o trânsito de São Paulo, os índices de congestionamento tá absurdo. Então, vá com calma, faça a gente que a gente vai explicar aqui, ó, parado. Que tá todo mundo atrasado, só o Tatola chegou hoje no horário do show do Tatola. Exatamente. Porque era pra chegar que hora? Ele chegou na hora do show do Tatola que era pra chegar às quatro. Era pra chegar às quatro. Aí ele conseguiu chegar a tempo pro show do Tatola. Cara, cheguei cinco pra cinco. Aí, Tatola, vai trabalhar, querido? Se fosse pra chegar às cinco, ia chegar agora. Nossa, agora. É, é. Vocês são forgados demais. Quer descobrir um jeito fácil de comprar pela internet sem perder tempo de site em site, bisnaguinha? Acesse agora buscape.com.br. O Buscape reúne milhares de lojas online em um só lugar pra você comprar preços e descobrir as melhores ofertas. Tem de tudo, tem de asia, eletrônicos, eletrodomésticos, celulares e muito mais. Você ainda conta com histórico de preços pra ter certeza que a oferta vale a pena. Quer economizar de verdade? Vá direto ao Buscapé, tá certo? Buscapé.com.br. Dá um busca, compare e economize. Vá no Buscapé. Dá um busca, dá um busca, dá um busca, dá um busca. Vai ter jogo do São Paulo. Vai ter jogo. Pela chuva. Será que vai? Já tem foto do gramado aqui, a drenagem já rolou. Mas era de hoje a foto? Não, é de agora a foto. Aquela foto que já tem no celular guardado pra mandar quando precisa. Não é fake news? Não, não é fake news. Tem foto já do gramado. Eu acho que vai ter só gente no gramado hoje. Já é difícil ter público lá no Morumbi. Ainda com essa chuva aqui, vai ser jogo de Portão Brasil. Mas a torcida do São Paulo falou que ia, porque o jogo era decisivo. Ah, mas é com essa chuva. Não tem transporte público lá perto? Tô fora. Quer ver? Você como São Paulino, vai? Não tem como eu ia hoje porque tem uma festa do encrenca. Não é se você sabe. Mas o ingresso já tava na mão, eu ia. Sim, a festa, tem festa do encrenca. É hoje. Que encrenca, hein? Apesar da chuva, o São Paulo passa hoje, Angelão? Passa, passa tranquilo. Fácil, né? Passa. Só que não. Fácil, tranquilo. Os carniças ganham. Pé nas costas. É? Não entendi. Pé nas costas. Ah, tá. Ó, vai ser difícil. Vai ser difícil. O que que é do Neymar? Não, quero saber que vai ser difícil. Vai ser difícil, vai ser muito difícil. O São Paulo hoje é um time bagunçado, não tem um esquema tático, não tem nem titular direito. Até que entende. Uma hora começa com três jogadores, depois com o outro. Não é possível ele que tá falando isso? Eu sempre falei isso, Tatola. Ó, ó, essa é pra você, ó. Não é fácil, negão. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Tá difícil. Quebrou seu coração. Tá difícil. Meu coração agora está relacionado. Ó lá, essa é pra você, negão. Mas é isso. Ô, Tatola. Hoje tem um sidão no gol. Eu vou te falar uma coisa que eu não devia falar. Pode falar. Mas eu acho, eu acho que o São Paulo passa hoje pelo São Caetano. Não é possível, meu Deus. Agora eu tô preocupado. Não é possível que você tá achando isso. Eu tô achando, meu. Como que você tá achando? Eu não sei, eu acordei achando isso, meu. Não, tá de brincadeira. Ai, Jesus. 2x0, São Caetano. Nem falaram que o São Paulo vai ser o campeão paulista. Não, aí também nem zagueira, meu. Eu também acho. Imagina, o São Paulo tem que ganhar seis jogos, não vai ser. Se o São Paulo passar pelo São Caetano, ele pega só o Palmeiras. Aí é tranquilo. É fácil. É barraba, não é? Eu sei. Eu que tá dizendo. Eu posso até dar parabéns pro Tatola, que hoje, dia vinte de março, completa dezesseis anos que o Palmeiras não ganha no Morumbi. Isso é verdade. Foi dezesseis de março. Pena que não joga toda vez lá. Vinte e quatro jogos. Aquele jogo que o Alex deu dois chapéus lá, inclusive no Rogério Senna. Foi a maldição. De lá pra cá, vocês não ganharam. Nunca mais vocês ganharam no Morumbi. Quanto tempo vocês não ganham no Allianz? Há quatro anos, eu acho. Seis, né? Tá bom. É menos. A diferença é dez. Qual que é maior? dezesseis ou quatro. É, mas eu quero tô louco pra você passar, negão. Por isso vocês apanhar três vezes em quinze dias do Palmeiras. Vai olhar na internet, mata-mata, São Paulo e Palmeiras. Vai lá, olha. Pergunta, pergunta do Arthur de Itacoa. O que que ele falou? Itacoa é Itacoa que você é tuba, né? Isso. Vindo, mudou. Não, é perto. De Mogi das Cruzes. Ricardinho, pergunta pro Ângelo se com essa chuva a torcida não vai pra não borrar a maquiagem. É verdade isso, Ângelo? Eu não vou responder esse tipo de pergunta. O pai do Neymar falou o quê? O que que ele tá dizendo? O pai do Neymar, o Neymar é assunto todo dia porque ele tá aqui de férias, né? Arrumando o dedinho. Tá aqui, aqui mesmo, né? Ele tá em São Paulo hoje. É, ele teve aniversário da Rafaela aqui em São Paulo. Foi no Vila Mix, que é a casa sertaneja. Ah. E o pai dela, o pai deles, né? No caso dela, dele também, que são irmãos, né? Bora, Denis, desenrola. Não podia ser, não podia ser pai de um, não podia ser pai do outro. São irmãos, mas não é pai do pai. Ah, que mais? É, aí chegou e falou assim que ele não vê a hora de o filho dele casar com a Bruna, porque ele tá muito feliz com o futebol, no momento da profissão, da profissão dele e agora ele quer ver ele feliz no amor. Então ele gostaria muito que o filho dele casasse ainda esse ano com a Bruna Marquesinha. Aí eu vou, mas cada dia é um assunto, é um diferente, né? Um dia ela rebola, um dia ele casa, ele faz trança. Mas não faz mal, mas sempre, mas sempre acaba como? Pepino! É jovem, né? É jovem, é jovem. E eles se amam, eles se amam. Isso fica claro. Claro, tá no olho deles. Tá no olho que importa. É verdade. E aquela banda Rouge, lembra? Lembro. Sim. Só quer fazer Globo agora? É claro, tão subindo com audiência aí e falar assim, vamos fazer o que, o que presta? Mas recusaram, recusaram e no SBT? Não recusaram, é que as pessoas são maldosas. Não recusaram, só falaram não. Só falaram, então incompatibilidade de agenda. É isso aí, Denis. A incompatibilidade de agenda, às vezes, não permite que o cara faça o programa. Os caras nunca foram divulgadores, os caras não sabem disso. É, não sabem como faz isso. É o seguinte, eles voltaram, elas voltaram pra fazer vários shows e tá lotando tudo, tá lotando pra caramba. E aí, eles foram na no 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 altas horas e tudo, e aí chamaram pra ir no SBT. Mentira. Aí falaram, não tem uma agenda. Mentira. Aí elas falaram, onde é que você tiver gente, vocês voltam aqui, tá bom, a gente volta. A gente volta. E elas foram criadas no SBT, né? Mentira. Teve um reality. Era um reality show lá do SBT. Mas vamos lá. Giba.com é o maior site de material pra escritório, informática, limpeza, copa e descartáveis. Lá você encontra tudo que precisa. Impressora, cartucho, papel, cadeira, notebook, café. Ó, tem que entrar, é uma variedade, cara. E ó, e comprando, presta atenção por lá, você acumula créditos pra próxima compra. Isso mesmo. Tudo que você compra é revertido em dinheiro pra gastar depois. Não é legal demais? Muito. Gimba.com. Com a Gimba cuidando dos seus suprimentos, sobra tempo pra você cuidar do que realmente importa. Gimba.com, hein? Vai comprar, vai lá, né? Gimba. Gopa, descartável, já tá ligado, né, Ricardinho? Tá, tá lá. Fala, Ricardinho. O Tite cortou o Alexandre, lateral esquerdo. Por quê? Machucou também. Já é o segundo lateral esquerdo que machuca. Primeiro foi o Felipe Luiz. Isso. E agora é ele. E foi convocado o Smiley. Mas o Arana não era o craque da lateral esquerda no Brasil? Quem é Smiley? Smiley joga no... Não seria, não seria Smile? Não. Não, é Smiley. L-I, L-I que é o final. Ele é brasileiro? Ai, Jesus. Ele é brasileiro, saiu daqui novo, jogava lá no Mato Grosso, e aí depois foi pra lá. E o Tite? Pra onde? Foi lá pra Ucrânia. Ah, ele é da Ucrânia? É. É lá perto já, né? Tem essa logística também. O jogo é agora sexta-feira. Vai convocar um cara do que joga no Brasil. Pra não jogar, né? Pra ficar no banco. Deixa o cara lá mesmo. Não vai pra Copa mesmo. Não tá nem no álbum de figurinha. O Smiley tá no álbum de figurinha. A pergunta, não. A pergunta que eu faço pra você, Ricardinho. Ele convocou pelo menos quatro, cinco caras aí que não vai pra Copa, não vai pra Copa, mas nem amarrado. Ele tá pagando pra quê? Esse cara, é como a última convocação, devia ser uma convocação mais coerente. Mas esse cara, ele não vai pra Copa mesmo, porque a vaga tá entre o Felipe Luiz e o Alexandre. Só que, coincidentemente, os dois estão machucados agora, vai fazer o quê? E a maior coincidência é que na entrevista do Tite, no dia da convocação, ele falou desse moleque. Ele falou, ó, estamos convocando esse, esse, mas estamos de olho no Smiley, estamos de olho em outros, outros caras. Ou seja, a turma do Tite não tá de bobeira aí pelo mundo. Queira ou não, pode falar ser diabar ou não, mas os caras tão ligados aí na galera. Cleo Pires virou cantora? Virou. Só porque... Bom, virou cantora. Virou. Ela lançou a música chama Jungle Kid. Tem aí? Opa. Os caras tão mais rápido que o imaginário. Jungle Kid. Uma energia também. Olha a Cleo Pires. Será que ela canta melhor que o Fábio Jambers? Vamos olhar. E o que o irmão? Ah, com o irmão canta. E a tua melhor? A tua também. E resumo. Ela tá cantando, hein? Tá. Esqueceu de avisar ela, então. Não. Canta melhor que você, Tato. Cala a boca, ó. Cara, é muito difícil. Se ela puder, eu vou chamar ela pra... A gente pode ouvir a música? As duas menininhas velhas podem parar aí? Pra pedir silêncio berro? Vou chamar ela pra ir cantar comigo no... Ele me ouviu lá no Lula Palooza. Aí, ó. Fora que o inglês dela é portuguesado geral, hein? Eu gostei. Eu gostei também. Tem sotaque, mano. É meio Foster the People, assim, né? É uma alternativa, meio dark, meio... É boa música. Continua, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Eu gostei. Eu gostei também. O inglês dela tá... Tá meio ruim. Onde ela tem que ir, então? Já... Já toquei coisa pra... Cleo Pires. Ó, inglês, pela falta de tempo, pelas dificuldades ou por tentado e não ter conseguido, vou te dar um... Você não pode ter desistido, Cleo Pires. Não. Não é possível que você tá com sotaque. Vai na Wizard, filha da mãe. Vai na Wizard. Fala pro Fábio Júnior pagar pra você. Vai lá. A gente consegue uma bolsa pra você. Fábio Júnior tem uns duzentos filhos. Fala na Wizard, meu. Pô, confia na Wizard pra falar inglês. Cê vai conseguir, Cleo Pires. Ó, eu tô cantando direitinho, Toto. Deixa eu ver, deixa eu ver. Você é muito dirigente. A Wizard é a maior rede de escolas de idiomas do mundo, Cleo Pires. Tá bom. Eu gostei. Vem fazer quatro aulas grátis e conhecer de pertinho a próxima escola de inglês. Cadastre-se em wizard.com.br barro oitenta e nove. Wizard, você me ligue, Cleo Pires. Tá com sotaque, meu. Posso falar? Ah, pronto. Pode falar. Banda brasileira sofre muito lá fora. A molecada que canta em inglês aqui, quando vai pra fora do Brasil, é uma briga, porque tem muito sotaque. E o sotaque, o sotaque, a gente é caipira falando inglês, velho. Fala pra você, eu falo perfeitamente. Só que não. Ainda bem que você só fala espanhol. Obrigado, Dennis. E aí, roubaram a Katy Perry? Não roubaram, quase roubaram. Como assim? Mas tentaram, mas não conseguiram. Conseguiram, mas não levaram, na verdade. Onde ela tava? Não foi ela, foi o caminhão dela. Aonde? No Rio. Ah, no Rio roubaram? Nunca roubaram nada no Rio. Ela fez um show. Isso é calúnia. O maior índice de roubo a carga do Brasil, talvez do planeta, é no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, sentido Dutra. Falam que, falam até que entregar a carga no Rio de Janeiro é igual jogar no Itaquerão. Você vai, mas você sabe que vai ser roubado. É ridículo, mas faz sentido. E aí, o caminhão dela com o equipamento dela, não era com o equipamento, na verdade, com as roupas dela, com as coisas pessoais dela, tava num caminhão, e nem era um caminhão grande, um caminhãozinho. Pararam o motorista pra assaltar, chegaram, abriam o baú lá, viram que era um monte de roupa, figurino, aí deram um pau no motorista. O exército não tá lá? Tá nada, ninguém viu esse exército até agora, faz mais de um momento, ninguém falou nada, aquela porcaria lá, rapaz. Que que mudou lá? Todo dia tem gente morrendo baleada. Mudou que saiu hoje que vai custar um bilhão esse nada, né? Só isso que mudou. É uma nova passa, né? Essa intervenção ontem morreu mais um tiozinho na porta do banco lá, na porta não sei da onde, morreu uma mulher que foi baleada, não mudou nada. E o Temer anunciou que vai ser candidato. Anunciou? Renuncharei. Atenção, Ricardinho, Ricardinho, dê a notícia. O Temer anunciou que vai ser candidato. Ah, tá de brincadeira. Eu não sei que vocês estão rindo, é ruim pra nós isso. Você acha que ele tem chance de ganhar dez votos? Não. E qual é o melhor? Eu não entendi, Ricardinho, você falou o quê? Que o Temer vai ser candidato. Ah, não. Nós estamos perdidos mesmo, rapaz. Estamos. Estamos mesmo. É piada pronta, né? Não tem coisa pra fazer. Três nomes aí que já tomou a bola. É de brincadeira, rapaz. A de cada uma que eu vou te falar. Mais uma. Essa é da mama brusqueta. Ela chorou. Ela chorou por quê? Eu vi ela chorando, mas eu, como diria, o negão não tava assistindo. Eu só passei na frente da TV. Ela faz o programa lá, o Fofocalizando, que vai acabar, né? Parece. Mas nem começou. Mas é que eles tão brigando muito. Aquele Léo Dias que aí pra Record, a Mara não se dá com a outra, a outra manda a não sei o que pra onde. A mama brusqueta chora e tá uma confusão lá. O Silvio Santos vai fazer uma reunião lá. O Silvio Santos não, né? Fala da mama brusqueta. Vou chegar lá. É porque tem que dar uma pescadinha. Tem que contar a história do programa. Vai chegar lá. É porque. Senta que lá vem história. O programa pode acabar. Isso vai ajudar a Kátia na bandelã. Ai, graças a Deus. E aí que aconteceu? E aí pode acabar. Mas enquanto não acaba, ela chorou hoje. Mas a Kátia também não tá boa. Mas ela tá com o emprego. Tá começando. Ela tá sozinha, não tá brigando com ninguém. Entendi. Ainda tá na carência. E a mama brusqueta? Três meses de experiência. E a mama brusqueta? Vou chegar, pô. A mulher do Thiago Leifert. Meu Deus. Não, 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 não. Vai pro assunto, velho. Bora, Denis. Desenrola. Deixa a Isis falar, então. Fala. Conta a história, Isis. É que ela puxou uma notícia falando da mulher do Thiago Leifert. Que a mulher dele foi notas horas e falou pro Sardinho que quando ele casou, ela não foi no casamento porque ela tinha anorexia, achou algum distúrbio alimentar e ela se achava gorda, achava que não ia tá bonita pra ir. E a mama falou que passa por isso todo dia, que é muito triste. E aí ela chorou porque ela tem um problema sério de aceitar o corpo que ela tem. A mama brusqueta? A mama brusqueta? Ou a mulher do Thiago Leifert. Os duas, as duas. Mas a brusqueta, ela não faz isso porque ela é fantasiada? Ou ela é daquele jeito? Não, ela é um homem, mas ela é gorda, né? É. De qualquer forma, ela tem aquele tamanho. Eu já vi sem... É. Sendo homem ou mulher, ela tem o mesmo corpo. É punk. É. Eu falo assim, ó. Entendi. E o Santos? E o Santos? Vendeu só três mil ingressos? Três mil ingressos. Amanhã o Santos vai jogar na Vila contra o Botafogo. Contra o Botafogo. E só vendeu menos de três mil ingressos. Mentira. Vendeu dois mil seiscentos e alguma coisinha. Trinta e cinco. Então de brincadeira. Depois a torcida reclama quando vem o jogo pra Caimbu e dá trinta mil, vinte e cinco mil. É. Tem que vir, é. Se aqui em São Paulo tem mais gente pra ir. É muito pouco. Já no Murubi tinha quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Pessoas. Pessoas. Existe um novo jeito de se mover pela cidade. Ele tá tomando conta das ruas. É o Fiat Mobi. Fazenda a cabeça de quem quer um carro completo sem perder a economia, tá certo? Um Mobi completo por apenas trinta e seis mil novecentos noventa reais. Ou entrada mais parcelas de trezentos e noventa e nove e taxa zero. Você não economiza só na hora de comprar não, tá bom? O Mobi vem com um novo motor Firefly de três cilindros. Ele tem menor consumo e garante a economia em qualquer destino. No trânsito a vida vem primeiro. Vai comprar um carro zero? Compre um Mobi, compre um Fiat e a resh? A resh? A resh? Tag legal? Tá, tá. Torcer pro São Paulo não dá, né? Que medo. Eu só queria deixar claro. Eu falei que eu acho que o São Paulo vai ganhar. Torcer pro São Paulo jamais, né? Não foi isso que eu ia. Brincadeira. E o macaco do latino? E o macaco do latino? Morreu, cara. Morreu o macaco? Morreu. Atropelado. Mentira. Dentro do condomínio dele lá na Barra da Tijuca, disse que o macaco escapou da gaiola, da casa, sei lá naquele que ele ficava. E aí foi pra rua e sem querer. Ele é pequenininho, né? Mataram o cara. Não mataram não, foi um acidente. Foi um acidente, é. Aí ele tava pedindo pra as pessoas rezar, porque ele tá muito triste. E fica triste mesmo. Eu queria até falar um negócio, agora você é sério mesmo. É... Hoje, eu fiz uma entrevista pra uma menina chamada Luísa Cervem, cara. Ela tem um canal no YouTube, que eu não sei o nome, mas você no meu Instagram, você entra lá, tem o link. Eu saio, foi divulgado hoje. E eu dei uma entrevista pra ela que ela fala só de animais, de pets, esse negócio. E ela foi entrevistar, me entrevistar com o Zezé, que é o meu cachorro lá. E eu tinha, eu tinha a Zilu e o Zezé. A Zilu, eu não fiquei falando também, porque não, minha casa, ela morreu faz uns três meses. É. E aí ela tinha marcado que ela queria falar comigo e com a Zilu. A Zilu não falava, né? Eu ia falar por ela. Mas aí... Ainda bem. Aí eu falei, ó, não dá pra fazer agora que a Zilu morreu, tudo aí a gente foi fazer com o Zezé. E lá eu conto a história da morte da Zilu. Então no canal, no meu Instagram, no meu Facebook, tem o link do do canal da Luísa Cervenca. Um beijo pra Luísa, obrigado. E aí eu choro. E é triste demais quando você tem um bichinho e ele morre, né? É demais, não dá mesmo. É muito triste. Falando em Zezé, ô Denis, Zezé falaram que deu um depoimento e pegaram no pé dele hoje? Alguém sabe disso? Eu errei, errei, errei. Foi depoimento, né? Ele postou na rede social dele, falando a mesma coisa que um monte de gente fala, que ele achou absurdo ter essa mobilização toda por causa da Marielle. Aí, aí o amigo bateu mesmo, né? Porque caiu o dia, né? Tava no wall chamando ele de ogro. Ó, não fala assim dos ogros. Aí eu tenho que defender a classe. Não tô de brincadeira. Que mexeu com o planeta inteiro. Até a Viola Davis, que é uma atriz americana, postou sobre a Marielle e tudo assim. Saiu jornais no mundo? Saiu, é, hoje foi dia. Eu vi um monte de post falando disso aí também, não foi só o Zezé. E Ana Maria? Não, Ana Maria não. O importante é que o Ricardinho quer saber. Da Lua Azul. Da Lua Azul. Ricardinho, vou te contar. A Lua Azul, conta tudo. Mas agora vai. Essa Lua Azul que aparece só de quanto, quanto tempo deles. O fenômeno da Lua Azul aparece de vez em quando. É, mas dos cento em dos cento. Só esse ano já foram quatro. Não fala super lua, super lua azul, super lua azul, sem reflexo, eclipses só de lua azul. É. Ela é azul com laranja aterrazada, com cor aterrazada, com o inferno. Que mais? Ela é muito rara, cara. É, ela é muito rara. Mas esse mês vai ter outra. Como a gente é seu estudo de pegar uma lua dessa na nossa geração. Nossa, vai ser dia trinta e um. Março tem trinta e um dia trinta e um? Tem. Então vai ser trinta e um de março, tinha uma escola lá e eu tinha que chamar trinta e um de março, por isso que eu sei. Então vai ser esse mês. Filho do mundo. Trinta e um dia trinta e um de março, vai ter a última Lua Azul, depois só em dois mil e vinte. Ah, agora vai. Está certo disso? É raro acontecer, porque a Lua é de duzentos e duzentos anos, mas a próxima é dois mil e vinte. É porque a NASA, a NASA implementou. Que NASA? A com S ou a com Z? A com Z. Tem outra notícia da NASA também, não sei como o Denis não falou ainda, que a NASA descobriu que tem um negócio lá, um meteoro, sei lá o que é, que vai vai se chocar com a Terra, sabe quando? Daqui cem anos e a gente já estão achando um jeito de desviar. Daqui cem anos, é por isso que eu não falei ainda. É uma brincadeira. Verde. Verde, ar-condicionado. Inverter. Opa. Quer inverter, legal? Muito. A Frigelar explica, ó, a tecnologia inverter proporciona uma economia de energia de até cinquenta por cento em relação ao split convencional, trazendo alívio pro calor e também pra sua conta de luz. Compre o seu split inverter em até dez vezes com descontos especiais na Frigelar, tá bom? Vai na nossa loja ou lá no site que é Frigelar ponto com ponto BR. Tem loja da Frigelar também, tá bom? Frigelar ponto com ponto BR. Vamos fuçar na rede? Fuçada na rede. Bianca Comparato. A esperta. Isso sim é uma lua azul, aparece semana toda. Isso vai aparecer e acha. A espera está quase acabando, três por cento, segunda temporada vem aí, vinte e sete de abril só na Netflix. É aquela primeira série brasileira da Netflix, agora começa a segunda temporada. Prestou a primeira temporada? Prestou, boa pra caramba. Não, tô perguntando. É sério, é bem interessante. Vai lá. Vitor Guedes, jornalista esportivo. TJD no Paulista é como o STJD no Brasileirão. Serve só pra aparecer em cima de time grande. O problema é que torcida, jogadores técnicos e dirigentes só ficam indignados quando se trata do próprio time e acha o máximo quando é o rival. O circo, independente da cor, é o mesmo, é o de sempre. Ele tá falando por causa da punição do Jailson. E deu ruim, né? Porque hoje que é seu primeiro treino pra ver quem entrar no lugar do Borra, que foi pra seleção, tudo bem que é o Fernando Pras, mas aí a chuva não deixou, o Palmeiras nem treinou hoje. Dona Lúcia, amiga do Parreira, a CBF deveria se explicar. Como assim o sorteio que o Atlético Paranaense já entra classificado na quarta fase? Lamentável. Engraçado. Entendi nada. Entendi nada. Cada dia pior. Repete pra ele, tênis. Repete. Não, eu não sei a história, como eu vou saber? Sorteio que o Atlético Paranaense já entra classificado na quarta fase. Lamentável. Quarta fase do que? Da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense vai jogar contra o São Paulo. Que piadinha besta. Não é piada, meu. São Paulo não ganha lá. Aí é punk. O São Paulo só ganha em time alagoano. O Lé do Brasil. Federação Gaúcha autoriza o Grêmio a procurar um novo rival. Teve protesto lá. Tá ruim, hein? Teve protesto lá no CT do Inter. E eu posso falar? Ah, e tem outro jogo, hein? Teve. Não é amanhã? Tem, tem. O jogo da volta. O jogo da volta. Vai ter outro, meu. Vai ser igual São Paulo passar pelo São Caetano. Esse aqui lá, Holman. William Bonner. O que que tem ele? O que que tá acontecendo é que hoje eu arrumei minha sala na firma, encontrei presentes dos sobrinhos do Twitter. Dos tempos em que isso aqui era divertido, cheio de criatividade e de gente com vontade de rir. Aí bateu vontade de vir dizer. Que pena que o Twitter virou campo de batalha. Boa noite. É, não tá mais tão divertido como é. Só tem chato no mundo. Só tem chato. Só tem chato. Francisco Espínola. É o velho. É o velho da internet que só faz trocadilhos. É. Cantadas pra usar no frio. Então você que quer cantar uma menina no frio. Hoje começa o outono. Então. Tem que esperar mais dois meses, então. Daí o cara fala assim pra ela. Três, animal. É de três. É de inverno. Você não sabe, cada estação tem três meses. Por isso que são doze? É verdade. Três, três, seis, um, mais três, seis, nove, doze, doze. É verdade. Tá bom de matemática. Bizarra, presta atenção nessa cantada. Precisa usar no frio. Tá com frio, gata? Quer casaco? Casaco-migo, sua linda. Meu Deus. Obrigado, Bizarra. É, meu Deus. Foi boa demais, Bizarra. Que merda, hein? Sensacionalista. É. Panini vai aprender figurinhas de quem não postou foto do álbum da Copa. Todo mundo, né? Todo mundo postou. Tem que comprar o álbum e tem que postar. E quem tiver repetido, atrás, que nem o Denis fez hoje. Trocamos um monte, né, Denis? Trocamos. Foi cinquenta e poucas figurinhas de trocou. Sensacional. Meu telefone, meu dia inteiro. Pai, traz figurinha. Pai, traz figurinha. Pai, traz figurinha. É, inclusive, um dos seus filhos já veio pro meu lado e falei, sai que sua família não tem a peça aqui as figurinhas. Ele tá querendo o álbum, que eu não arrumei o álbum. O Ian ainda não tem o álbum. Tá querendo o álbum, né, mano? Tá de brincadeira. Muito bom. Com o Tim Black, cê vai falar da Panini já. Com o Tim Black, cê tem o dobro do internet pra assistir a vídeos. É muita internet. Cê tem dez giga pra usar como cê quiser, na maior cobertura 4G do Brasil. E mais dez giga pra assistir Netflix, esporte interativo, look, cartoon network no seu smartphone. Olha que chique, negão. Olha que beleza. Ela ainda tem mais. Com o Tim Black, cê tem ligações ilimitadas pra qualquer operadora. Pra você falar à vontade usando o código 41. Tem que aproveitar. Planos a partir de cento e trinta e nove, noventa e nove por mês. Saiba mais em tim.com.br. Tim Black, experimente ter mais. Fala, Ricadinho. Tem uma pergunta pra você, Denis. Fala. Do, do, cadê, cadê? Ih, caramba. Sumiu. Sumiu aqui. Peraí que eu já acho. Vai, fala alguma coisa. Fala da Panini que cê ia falar. Não, eu queria falar da Panini porque é o seguinte, o álbum da, da Copa é tão, é tanto sucesso, é tanto sucesso, que hoje tava na Home Dual, dizendo que no Rio de Janeiro tem já o mercado negro de figurinha repetida. Que é isso. Paralelo, Denis. É mercado negro. O set que cê vai na banca e vai nos postos autorizados a Panini pra trocar. É, pode ser. No máximo cê pode falar é o mercado afrodescendente. Mercado negro não, cara. Se liga, mestre as suas palavras. No mercado escurinho, né, os negros vão tá tudo lá, cê não pode falar mais de nada. E aí o que acontece? Porque é um sucesso esse álbum, né? O álbum da Rússia... Três reais a figurinha do Neymar, só a do Neymar. O pacotinho com cinco custa cinco. É isso mesmo. Custa dois. Dois. Custa dois reais. Eles já estavam querendo, só a do Neymar, três. É um sucesso. E outra coisa pra você que vai colecionar o álbum da Copa, baixa o aplicativo Panini Collectors. É legal demais. Faz muita diferença, cê não precisa andar com aquele papelzinho cheio de X pra saber quais. Hoje eu trouxe o meu celular. Pô, a gente trocou rapidinho com nossos aplicativos da Panini. Eu já sabia qual eu precisava, o Ricardinho também, só trouxemos as figurinhas repetidas e foi muito fácil. A gente já trouxe tudo em ordem, né, Denis? Não, eu também. Mentira, mentira. Só que não. Trinta e duas seleções, todos os estádios, set, cinquenta figurinhas, e cinquenta figurinhas especiais. Vou fazer a festa da molecada, né? Isso tá mesmo, virou, e tá no All, tá na capa principal do All falando desse preço. Quatrocentos reais, os caras tão comprando um álbum completo. É isso. Tá de brincadeira, pô. Mas tem que colecionar, tem que colecionar. Ah, é. Acessa lá, lojapanini.com.br, vai na banca, adquire o seu. Exatamente. E aí vem brincar com a gente, né, Ricardinho? Fala. Mensagem do Fábio Pregnolato, de São Caetano do Sul. Ricardinho, pergunta pro Denis, onde caiu aquela estação espacial russa? Não caiu ainda. É até o final desse mês. Mas que dia hoje? Hoje é dia 20. Não caiu mesmo? Não caiu ainda, é sério. E se não caiu? E não é russa, é chinesa. É chinesa, é isso que eu ia falar. Ela tá sem o GPS lá, o original que eles compraram. Ah, perdendo o GPS. E o Denilson, falou que já deu um chaveco na Renata Fã? Falou mesmo, falou mesmo. Mas ele não é casado. Na época que ele era solteiro e ela ainda tava lá na Record. Está certo, disse? Ele falou que foi como jogador. Ele foi como jogador, convidado, quando viu, falou, vou pra cima. Mas pedrinha jogada no vidro sempre dá uma estilhaçada, né? Pedradas de Tató Lagodas. Não, não, essa foi do dele, meu irmão, tava quietinho. Aí agora ele é casado, ela também namora o corredor lá, o Atch, eu acho que é o Atch. E as fantasias das mulheres na hora da chibatada? Você vai contar isso. Tem quatro. Quanto? São as principais. Você que sabe, você quer que eu conto agora ou daqui a pouco? Conta a primeira, então. As quatro da hora da chibatada, a mulher quer botar uma fantasia. Não, não é? Quer botar muito gostoso. Não, não é botar fantasia. É uma fantasia, rapaz. É muito gostoso. Coloca a fantasia em uma hora e meia, o cara acabou que não tira em um minuto. Aí não é fantasia. Aí é vestido de noiva. Nossa, aqueles botãozinhos no vestido. Vestido de noiva. Por isso que eu dormi. No botão 32, você dorme. Tô fora. Cheio de cana na cavalo. Mas você não tá falando da fantasia literal, né? Não é fantasia de super-herói. Não é a roupa, não. É o desejo. É o desejo. Aquela imaginação que ela é um personagem. Mas o personagem não se veste. Não é brincadeira. As mulheres que estão ouvindo podem se manifestar aí pelo WhatsApp. A primeira é o seguinte. Promoção especial na Smart City. Você vai falar 49,90 no primeiro mês do Plano Black. Mais taxa de adesão zero. Benefícios do Plano Black com a Smart Fit. Vai. Cadeira de... A massagem. É comigo mesmo. Cadeira de... Massagem. Acesso ilimitado. As demais unidades da rede. Camiseta exclusiva. Treinar com um amigo na sua unidade. Isso é sensacional também. Não é legal? Pode levar um amigo. Vamos lá. Faça sua adesão em smartfit.com.br. Entre para a geração Smart. Smart Fit. Vida Smart. Vida Fit. Ó. 49,90 no primeiro mês do Plano Black. É a promoção especial da Smart Fit com taxa de adesão zero. Olha que beleza. Smart Fit. Vida Smart. Vida Fit. Vai. Completa a sua história. Agora ou depois do intervalo? Depois do intervalo. Não, mas pera aí. Não, eu já pera aí. Depois do intervalo. Não, eu já pera aí. Para, para. São Caetano está ganhando de um a zero do São Paulo. Mentira. 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 Está vendo? Ricardinho me defende. Ganhou, ganhou de um a zero, hein? É verdade. A Rádio Rock. Começa agora das 20 horas, o Sub Zero, 24 horas da Subviagens. Isso mesmo. 24 horas com até 70% off na compra de passagens, hotéis e pacotes em até 12 vezes. Agora, em 8 horas da noite, hein? Garanta já a sua próxima trip pelo Brasil ou pelo mundo pagando muito barato. Fique ligado nessa oferta. Passagens aéreas para Buenos Aires a partir de 676 reais em até 12 vezes. Pesquise, compare e economize. Acesse já submarinoviagens.com.br. Quer terminar a notícia? Não, não. Começar. Nem começou. Começa rápido. Mas você enrola. As fantasias. É o seguinte, as fantasias que as mulheres mais pensam na hora das chibatadas, que elas gostariam de fazer. Primeiro é falar e ouvir besteira. Sacanagem. Dá aquela enroladinha. Sua fila da mãe. Dá aquela enroladinha no cabelo assim. Dá aquela catucada assim e fala. Sua jumenta. Não. Brigadeiro. Beijinho. Sua boba. Você é um bobão. Você está suada. Essas coisas. Sacanagem. A primeira é ouvir coisas. A segunda coisa que as mulheres mais têm vontade de fazer é ir num clube de stripper. Num casa de entretenimento adulto pra homens. Elas têm vontade de ir num love chic lá. Como chama da novela? Love chic. Love story não. Love story é nossa. Love story não. Eu não sei como é que é. Elas têm vontade de ir lá numa casa de stripper. Não teria. Aí, o outro é o seguinte. Esse é demais. O Tartola realizou esse sonho de várias mulheres. Posso contar, Tartola? Pode contar. O Tartola tinha uma banda nos anos 80. Lembra? O Não Religião. Não Religião. E o Tartola fez o lançamento do disco dele numa casa dessas. Cheiro de moças. Um prostíbulo. Um prostíbulo. E foi divertido pra caramba. Porque os convidados... Mas tava funcionando? As meninas... Tava funcionando. Ah, isso que é legal. Tem que ter as meninas... As gastonetes originais. Eu fiz o Vagão Plaza. Vagão Plaza. Vagão Plaza. No fim da Augusta. E o detalhe... E foi divertido demais. Foi legal pra caramba. Foi o Gordo. Foi o Marcelo Nova. Foi o... Foi o... Tá falando de mulheres, Tartola. Pô, a gente encheu a bola. Você vai falando do Supra. E Marcelo Nova. A minha banda sumiu. Eu tocava no palco e os caras transando atrás de mim. Eu falei, opa, espeta pra lá. Eu me vi. Te juro. E o que aconteceu? Foi um sucesso. Porque as meninas todas queriam ir. Pra ver como é que funciona. Porque elas normalmente não entram, né? É isso aí. Então, a primeira... Foi bem legal. Que bom que o show não melou. 81% de ouvir besteira. 70% gostaria de ir aonde o Tartola fez o show. Certo. 65%... 65%... Isso é engraçado. Gostaria de ter um brinquedinho erótico com controle remoto. Olha aí, olha aí. Com controle remoto, sabe por quê? Chá de pimenta ponto com. Muda de canal. Não, mas o controle não tá com ela. É a distância. É a distância. Já vende, já. A Fernanda já vende. Não, a Fernanda já vende esse... É o seguinte. Você pluga na menina, na mocinha, e fica com controle remoto e distante. Aí ela não sabe... Tipo autorama. Você vai dirigindo. Você não sabe... Perfeito, brincadinha. Perfeito. É isso, brincar de autorama. Só não pode ser o Schumacher. Não pode ser muito rápido. Tem que ser, tem que ganhar. Meio cubinho, elas gostam. E a galera gosta de levar no jantar. Não é ficar em casa. Não tem graça. A parada é quando você tá no meio de todo mundo. Aí dá uma celebradinha. Aí o lance é tipo, vai no jantar, vai numa paradinha, você tá controlando remoto no bolso, ela tá indo lá trocando ideia lá. As minhas. Você só... Você só dá um... Aí só dá um... Mas... Mas... E fica plugado tipo um OB assim, direto. Lá dentro. Fica lá. Fica lá brincando. Rapaz, e a última é... Você nunca fez isso, não? Não. Você é fraquinha deles. E a última é olhos vendados, porque ela também não sabe o que vai acontecer. Então você venda a mulher, são as fantasias das mulheres, né? E aí você sempre, ela pode não saber... Ela precisa confiar no cara, né? Não, eu tô falando com um parceiro bacana. Eu tô falando de uma coisa... Tipo comigo, assim. Não, coisa de Tinder, assim, né? Só que não. Uma coisa bacana. O moleque vende isso, Angelo? Chadepimenta.net. Chadepimenta.net. Boa. Ó, problema. Tão simples, meu amigo Ricadinho, de resolver. E a gente empurra com a barriga um tempão, meu. Eu tava com vazamento de sabão de no box lá do banheiro, meu. Toda vez que eu ia tomar banho, eu molhava tudo. E o que você fez pra eu tomar banho, Tontão? Você tá cheirinho meio... Você é um decorepto meio, Ricadinho. Eu não, meu. Eu usei silicone, banheiros e cozinhas da Sica. Silicone, banheiros e cozinhas da Sica. É verdade. Aliás, muito mais fácil de usar. Em cinco minutos eu resolvi o problema do box. Eu tava que nem um maluco lá vazando pra todo lado. Foi só aplicar o silicone entre o vão do alumínio e o box e o piso já era. Foi pra conta. Facinho assim, Tontão? É claro, eu usei Sica. Então você vê a qualidade do produto. Quando aplica, sente a diferença. São produtos com tecnologia suíça. Feitos pra durar. Com os produtos da Sica, você fica tranquilo. Pois sabe que eles têm alta tecnologia. São de alta qualidade. É fazer e não ter problemas mais pra frente. Isso é legal demais. De ter que pedir pra refazer o serviço. Isso é um mó saco. Então é isso. Sica. S-I-K-A. A Líder Mundial em impermeabilizantes. Muito bom. Tá tolan. Fala aí, carinho. Eu não posso. Se eu toco essa minha cabeça, eu vi a cabeça entrar sozinha, velho. Você não sabe fazer isso, Negão. Ó. Deixa comigo a próxima. Já acabou. Só da carona que acabou aqui, ó. Depois da fratura do... Para aí, bisaga. Vai, Negão. Eu quero ver você agora, hein. Vai. Meu Deus, que favor. Fala aí, Catinho. Depois da fratura do João Paulo, o Botafogo precisa de um... Ele é o cérebro do time, né? Certo. Daí o Botafogo tá tentando contratar o Marquinhos Gabriel, do Corinthians. Do Corinthians. Mas ele não quer ir, não. Não falou assim, eu não vou pro Rio, não, meu. Com essa violência que tem lá, meu. Tô fora. Tô fora. Eu fico aqui no Corinthians, aqui. Sai da minha casa, chego no trabalho. Assaltante. O cara não quer ser do assaltante pro assaltado, tá? Tu, 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 tu. Rebaixamento de carne, não. E a segunda é que eu conheço todos os assaltantes. Aqui tá tudo em casa. Tá tudo em casa e tal. Vai ser complicado, meu. E esse menino João Paulo não tem previsão de volta. Não, mas ele postou... Já fez cirurgia, tudo? Já. Ontem. Ele postou na rede social já, agradeceu o apoio de todo mundo que mandou mensagem e tal. Ele falou que vai voltar rápido e vai voltar mais forte. Como é que um cara morre com a cabeça na poltrona do cinema? Rapaz, você já viu que eu fiquei curioso também? Aí eu fui ver a notícia e fui ver as imagens. O cara morreu, né? Olha, o filme era tão ruim assim, meu? Não. Na verdade, ele tava nesses cinemas que tem a cadeira que deita, aquelas poltronas, pá, que vem o cara traistaça de vinho. É muito gostoso. As pipoca ali com pimenta, pá. Só que a gente é rica agora, tem que ser pobre também agora, né? Ele tava deitadão lá, acabou o filme, ele saiu fora. Não que ele percebeu, o celular dele tinha caído do bolso. Aí ele voltou na poltrona pra recuperar o celular. Mentira. Calma, pessoal, não contei, vocês tão já... Nós já tão imaginando a cabeça dele presa lá. Já tão imaginando, ele abaixou pra catar, apertou o botão com o joelho. É, mais ou menos por aí. Errou! Ele baixou lá porque tinha engaixado ali naqueles buraquinhos na poltrona. E aí a poltrona meio que foi desajeitando, acho que esbarrou, foi virando. Forcou o cara. Não, não enforcou, mas prendeu e ele ficou preso. Aí ele teve uma crise de claustrofobia, sei lá, um negócio assim, e deu uma parada cardíaca nele. Mentira. Aí ele morreu de parada cardíaca porque prendeu a cabeça na poltrona que ele esqueceu o celular. Olha, na verdade ele morreu de celular. Morreu de celular. Ele esqueceu o celular, né? Onde foi isso? Ah, no cinema nos Estados Unidos. Morrei no Nido. Morrei no Nido. É, no Nido, morrei no Nido. Tudo fala inglês. Tudo fala inglês. É isso aí, tá todo mundo junto e misturado. É, eu vi no Nido. Entendi. Mas aí ele morreu, é, com a paciência. Que que é isso, hein? O Valdívia falou que hoje é fácil, hein? É, ele tá otimista. O Valdívia é do São Paulo, né? O Valdívia é do São Paulo. O que joga a bola. O outro era chinelinho. Ele tá otimista, ele falou que o São Paulo vai jogar bem, vai ter umas mudanças lá. Vai cair o... E aí dá pra ganhar hoje. Olha lá, a cabecinha velha. Sai do armário, Fran. Dênis, os caras mandam uma mensagem pra você aqui, ó. O Dalton do Tucuruvi. Ricardinho, avisa o Dênis. Aviso o Dênis que a série 3% da Netflix é a série sem ser de língua inglesa, que foi a mais assistida no mundo. E que é pra você assistir a segunda temporada, porque eu tô nela. O Dalton falou que tá... Eu vou assistir primeiro a primeira, depois assisto a segunda. Aí, ó. Eu tô assistindo uma boa que se chama Una Bomber. Como é o nome? Una Bomber. É uma história real. Do que aquele cara que mandava as cartas e explodia lá. É no Netflix também. Boa. Isso aí mesmo, Dênis. Assiste mesmo. Tem coisa melhor do que uma cerveja com os amigos, colocar o papo em dia, dar risada junto. A cerveja burguesa é leve, é saborosa, cai muito bem num encontro com a galera. Ó, burguesa nos bares, pode pedir nos bares. Pode pedir no supermercado Tietê, no Sol, limitada, supermercado Sol, supermercado Menk, limitada, HS Bebidas, Fidelis Bebidas. Tá esperando o quê? Pra chamar todo mundo e degustar uma burguesa geladíssima. Legal é se encontrar. Cerveja burguesa, o sabor de estar junto. Legal é se encontrar. O Guerreiro. O Guerreiro voltou a treinar no Flamengo hoje. O time jogou pra caralho. Ele tá suspenso até 3 de maio, mas agora já tá liberado pra usar as dependências do clube que ele joga. É mesmo? Não podia nem treinar. Nem treinar. Não podia entrar no clube. Não podia entrar no clube. O suspenso do esporte mesmo. E aí o que aconteceu? Hoje ele se representou. Aí viu a rapaziada, tudo, e ele falou que ia voltar com tudo, porque tá a Copa, né? Nossa, bicho. Que vai dar tempo de jogar pra Copa. Ah, mas dá tempo de jogar a Copa? Vai, vai. Eu tenho uma notícia triste pra dar. Qual é? A Shakira vai gravar uma música pra Copa do Mundo. Mentira. Mas uma? Ai, Jesus. Mas não quer dizer que vai ser aproveitado. Ela já fez uma. Aquele waka waka, era uma porcaria. Não era da África do Sul? Era, moca waka, moca waka. Não, eu levo pra você então. Pô, dá licença. Ela tá namorando ainda. Acabou. Ela tá namorando. Não, você parou. É casada. Casada. Mas não separaram aquele jogo que ele deu em direitinho? Vocês não lembram disso? Não, voltaram. Você não sabe de nada. Não sabe de nada. Então você tem que falar que voltaram. Cuida do São Paulo. E a pizza de cebola que deu mó pau? O que foi essa pizza de cebola? Olha só, a mulher da borracharia, ela tem uma borracharia junto com o marido. Pediu uma pizza, na pizzaria. Não, de calabresa. Calabresa. E aí chegou a pizza, depois de uns 15, 20 minutos, chegou a pizza. Pai entregou lá. Pepeiro! Ó, tadinha já ia pedir. Ela falou, abriu, tava cheio de cebola. Ela começou a brigar com o motoboy. Começou a brigar. Oh my God. É, não pedi essa pizza, não pedi essa pizza. Você veio com cebola. Não chegou de engraçado, não. Eu falei, senhora, eu só entrega a pizza, eu não faço a pizza. Tem que reclamar na pizzaria, eu posso levar a pizza de volta e trazer depois. Eu vou. Com uma cuspidinha? É, tem. Vai, 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 com cuspidinha. Vai. Chacoalhadinha. Vai. Vou chupar todos os azeite ali e colocar de volta. Vai, vai. Aí ele falou, tá bom. Aí ela começou a xingar, ofendeu o cara. Ele falou, posso falar uma coisa? Então fica essa pizza aí. Opa! Desce aí e foi embora. Aí ela, não contente, ligou pra dona da pizzaria. Pra pizzaria, a dona atendeu. Alô? Essa pizza veio cheia de cebola. Eu não pedi cebola. As bordas estão queimadas. Eu não quero mais essa porcaria. Seu motoboy foi mal educado. Ainda não quis, trouxe. Aquela velha coroca chata. Ou aqueles caras que trabalham em creca. Que fica nervosinho quando sai pra gravar. Ou isso é mentira. Ou se o cara traz o café antes do pudim. Isso é verdade. O nervosinho de gravar é mentira. Eu só não me defendi porque ia arrumar com fã. Eu prefiro ser gentil do que ter razão. Então é o seguinte. Aí a mulher ligou pra... Vai, Denis. Soca a conta da gotica, pô. Bora, Denis. Desenrola. Vocês viram quantas vezes vocês já me interromperam? Não, isso nunca aconteceu. Vai, meu. Vai, nervosinho da externa. A mulher foi lá e falou, então tá bom, vou aí resolver o problema na pizza. A dona da pizzaria. Ela foi lá na borracharia com o marido. O que que aconteceu? Aí começaram a brigar, saíram na pancada. Mentira. Saíram na pancada, rolou porrada. Foi todo mundo parar na delegacia. Porque então os dois maridos, por causa da cebola da borracharia. Para, pessoal. Quando for assim, pede na Leão 13, que não tem problema. E tem festival de pizza lá. Na Leão 13? É, tem festival. Por causa de cebola. Mas a pancada, o mundo tá muito desonesto. Ah, Cetinho, traz pra você a oportunidade de mudar já pros melhores endereços no centro da cidade. São cinco endereços, com apartamentos de um dormitório, estúdios de 18 a 55 metros quadrados, todos ao lado do metrô. Olha, que prático. Pô, tem infraestrutura pra tudo. A gente sempre fala aqui, tomada USB, fechadura eletrônica. É aquela coisa, Wi-Fi nas redes, nas áreas comuns, pô. Serviço pay-per-use, muita coisa. Tá certo? Mude agora. 10% de entrada, financiamento facilitado pela Cetinho. Em 180 meses, opção de kit e decoração. Tem piso box, tem piso, tem box, tem iluminação, tem armário. Tem o valor do aluguel. Você pega o aluguel e faz o quê? Paga a prestação. É muito bom. Não é muito bom? Você já garante o seu futuro. E tem um apartamento decorado na Avenida Ipiranga, 367, tá bom? Então, 3028-1391, 3028-1391 é o telefone cetim.com.br. Poder de compra cetim, porque com a cetim você pode mais, Ricardinho. É isso aí. Tatuola, você acredita em destino? Acredito, lógico que acredito. Então, olha essa história que aconteceu na China. Vamos lá. Uma mulher tirou uma foto na frente de um monumento. Certo. Daí passaram-se 11 anos. Certo. Ela casou e tal. Daí um dia, o marido dela foi ver as fotos. Daí o marido viu a foto e falou assim, eu tô nessa foto. Nem conhecia ela. Oh, meu Deus. Ela tirou ela e o monumento e daí o marido tava no cantinho da foto. Depois eu tenho uma foto. Nesse momento eu tava tirando uma foto também. Daí ele achou a foto e ele tirando a foto na frente de um monumento. E ela lá no fundo. Então, os dois estavam na mesma foto 11 anos antes de se conhecer. Isso é legal. Legal demais, né? Falam que você vê o seu grande amor duas vezes antes de conhecê-lo. É mesmo? É. Quem falou isso? Eu li em algum lugar. Como é o nome do site? Pimenta. Não é livro do Paulo Coelho. Eu ia falar isso mesmo. Paulo é coelho ponto com. Rapaz, eu ia falar isso. Foi desde... Desde lido. Algum livro. Se não é Paulo Coelho, é Clarice Lispera. Eu não vi em algum lugar aí, num programa da tarde desse. Sai do armário. Não. Vai te catar. O Sudã morreu. Quem? Sudã. Quem é Sudã? Sudã era o último rinoceronte branco. Ah. Último rinoceronte branco do planeta. Macho. Macho. Ficava com você, mas... Era o último macho do planeta. Então, assim, agora tá em extinção mesmo. O que os veterinários e os estudiosos lá dos animais falaram é que vão tentar fazer inseminação nas duas rinocerontes. Mas que eles guardaram? Acho que guardaram a geleinha dele. Acho que guardaram. Porque ele já tava com 45 anos. Ele já era velho. Já era velho, né? Então, deram uma agitada lá e tiraram o negócio. E agora vamos ver se consegue reproduzir as coisas. Tomara consigo, né? Mas acabou... Sabe por que os gás mataram ele nos anos 70 e 80? Por causa do chifre. Aquele chifrão que ele tem pra tirar o marfim e vender. O homem não presta, né? O homem não presta. O homem não deu certo, né? O homem não... É isso aí. A humanidade não deu certo. Ô, Dentes. Duas do Lollapalooza. O Liam Geller cancelou um show na áudio, né? Ia ser amanhã um show que era o Lollapare. É. Ele cancelou. Estão devolvendo ingressos. Por problema de saúde. Por problema de saúde. Parece que tá com sinusite. É. Não conseguia abrir nem o olho. É. Tava ruim o bagulho pro lado dele. Ele abandonou o show da Argentina, né? No sábado. Chile. Do Chile. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A Argentina. Os todos vêm de vinho. É a mesma coisa. Não fala assim com os chilenos, coitado. A Argentina cancelou o Lollapalooza. De domingo. De domingo. Agora que passou. Por causa de chuva. Chuva pra caramba, meu. Foi uma confusão lá. E tomara que aqui no final de semana tenha um show. Foi como choveu hoje. Nossa. Impressionante que choveu hoje. Mensagem do Claudinei Caldeira da Bela Vista. Que que é, Claudinei? Mala do caramba. Essa mulher que brigou pela pizza é muito besta. Devia fazer igual o Ricardinho e comprar a pizza de 10 reais que eu compro lá em Taquera. Essa pizza não vem com cebola. Não vem com nada. Só massa e um cheirinho de queijo. E olha lá. Não vem com nada mesmo. É um papelão. Tem cheirinho de queijo. É. Que sabor. Cheiro de queijo. Tá de brincadeira. Aroma de queijo. É de sondorante de queijo ali. Eles conheciam. Ave Maria. Páscoa tá chegando, Denis Mota. Tá chegando, doutor. Páscoa tá cardão. Tá recheada com as melhores ofertas. Tem chocolate em barras de vários tamanhos. Tem bombons, ossos de páscoa e muito mais. Tudo das melhores marcas. Tem chocolate da Lacta, da Neubauer, Nestlé, Garoto. E ainda vou te dizer. Tem leite de coco e coco ralado da Duco. Eu adoro. Eu vou me acabar. Você deveria fazer o mesmo. Aproveitar essa páscoa pra lucrar muito. Economizar ainda mais no maior, no maior, no maior atacadista do Brasil. Páscoa Atacadão. Uma delícia de preços baixos, tá bom? Atacadão. O lugar de comprar barato. Fala, negão. O Pato tá apaixonado. Ele tá jogando lá na China. Ah, pela atriz, né? É, ele tá apaixonado por uma atriz chinesa. Chinesa? Só que o amor dele não é correspondido, Tatola. A chinesa não quer saber dele? Não quer saber dele. É o que ele tá fazendo. Tá apelando pra torcida. Levar fotos dela no campo. É isso aí. Mas ele já fez isso, né? Toda vez que ele pegou. Ele fez isso com aquela menina quando ele casou com ela, que era atriz. Stephanie Brito. Como é o nome dela? Stephanie Brito. Stephanie Brito. Ele ficou louco com ela, era mulher do amor da vida. Casou duas semanas depois e devolveu. Arrancou 50 conto dele por mim. Aí ela arranca 50 pau dele por mim até hoje. E aí a torcida grita o nome dela quando vê o Pato. Stephanie Brito? Não. A chinesa. A chinesa. Tchungli, 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 Tchungli. Qual é o nome dela? Ah, eu não vou saber qual é o nome dela. Dili Reba. Dili Reba, isso. Tem a mínima ideia. Dili Reba. Dili Reba. Good quality, good quality, my friend. Ele pode casar, mas não pode molhar. É, exato. Don't shower, don't shower. Já pensou? Casar, e aí? Vai transformar la fita. La fita dela. A programação dos talk show de hoje à noite. Manda aí. O Danilo Gentili recebe o casal que participou do reality show Largados e Pelados. Que merda. O Borchá recebe a Bela Gil. Que merda. E o Pedro Bial não recebe ninguém porque eles só voltam em abril. Vai trabalhar, ó. E aí a Rússia, no cena by night, recebe o Matheus Massafera. Hoje? Hoje. Que merda. É uma grande, bisnaga. Tá com medinho. Homens, homens até a fase universitária, que a pesquisa foi feita com essa faixa etária, tem medo do segundo encontro com mulheres inteligentes. Inteligentes. Mulher e homem têm medo de mulher inteligente. Homem gosta de mulher burra. Não é assim, não. Não é assim. Fala pra você. É, fala pra você. Você gosta da Brunella? Muito. Ela é como ela é? Ela é inteligente, cara. É a mulher que só é inteligente. Corajosa. Você vai apanhar a vida. Ela é inteligente. Ela só fez uma burrada na vida, né? Eu acho que ela não deve ser tão inteligente. Eu errei, eu errei, eu errei. Eu acho que a Brunella é inteligente. É. Esperta. Não. Tu, 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 pá. Mas a pesquisa diz que de cada dez homens, oito não querem ter um segundo encontro quando ele percebe que a mulher é mais inteligente que ele ou tem uma independência maior que a dele. E aí ele fica meio assustado, meio amedrontado. E uma vez eu vi, isso é verdade, não que eu não fosse mentira, mas é que isso é mais verdade que eu vi. Ele, a gente sem falar nada. Ele mesmo se entrega. Eu vi uma vez que as delegadas de polícia têm uma dificuldade enorme de arrumar namorado por conta disso. Ah, mas ele não é por inteligência. Não é por inteligência. A mulher é delegada. Sério, brincadeira. Antes de tirar o... Você tem que tirar todas as armas. Turminha, turminha. Mas já de novo, Bisaga. É só pra namorar. Tá falando de um de adorga. Tá um puxa saco. O caralho de Páscoa tá chegando, meu amigo. Ele quer ovo. Vai viajar pra fora. Se liga que a convidência e câmbio tem a solução ideal pra sua viagem. Pra viagem. Quem vai viajar pra fora? Aí, ó. Fevereiro de Páscoa. Tem o cartão pré-pago, cash, passaporte, pra cercar platino na convidência. Isso aí. Cartão pré-pago de viagem. Platino e cheio de benefícios. O bacana é que você é platino, você vai viajar com muito mais conveniência. E os benefícios são bem legais. Tecnologia contactless, assistência 24 horas, seguro bagagem. E mais uma pá de coisa, além de tudo que você já tinha num cartão pré-pago comum. Tá bom? Cash, passaporte, Mastercard, Platino. É na Confidence Câmbio. Tá bom? Confidence Câmbio, oficial, é o Face. Ou entra no site que é confidencecambio.com.br, tá? Vai lá na Confidence. Vai viajar pra fora. Passa na Confidence que moeda estrangeira. É lá. Fala, Denis. Eu só avisava pra Confidence Câmbio, se alguém da Venezuela, não. Se o governo venezuelano for comprar dinheiro, não vende. Porque eles não pagam. Não pagam. Estão devendo um bilhão de reais, né, no caso, pro BNDES. Como é? O que significa BNDES? Banco Nacional de Desenvolvimento. Banco Nacional. É. A empresa que era Banco Internacional de Desenvolvimento da Venezuela. Eu não sei por causa de que o BNDES emprestou um bilhão. Não é a primeira vez. O porto de Cuba também. E Venezuela deu o calote. Falou, não vou pagar, se quiser, cobra do marco. Um bilhão. Um bilhão. Quem é que foi o governo de quem? Ah, obrigado. Mas lembrando que o Brasil no passado também tinha uma dívida que não pagava, né? São Paulo tem FMI. Não é exclusivo da Venezuela. São Paulo até hoje tem dívida com a FMI. Toda hora vai lá buscar dinheiro. Vai lá. Não, só fizer isso. O governo colombiano não pagou a dívida. Colombiano não. Venezuelano. Não vai falar que é a mesma coisa, né? Venezuelano é quase a mesma coisa. Tanto lá. A bandeira é vermelha e amarela. Pega os detalhes. Pega os detalhes. Pega os detalhes, Ricardo. Última pergunta. Última pergunta. Pô, Ângelo. Ricardinho. Pergunta pro Ângelo. Quem é a morena linda na página do Chá de Pimenta? Ah, não. É só uma modelo lá. Não, é só uma menina que elas contrataram que não ficam lá na página. E haja controle remoto, irmão. Momento Maguila. Boa noite a todo mundo. Os ganhadores dos dois pares de ingresso pro show do Steve Hackett, que rola dia 22, foram o Luiz Felipe Sanches Gonçalves e o Sérgio Espierre Spandri. Boa dia. E tem também o Lola. Ah, lupa. Agora fala com o palmo. Pra que que cê fala? É Lola e voucher do Tá Comer. Lola, mais dois vouchers do Taco Bell. Quem ganhou foi a Kátia Cristina Pinheiro. A Kátia vai ao Lola Palusa. Que legal. Parabéns. Chega cedo pra ver onde ele me ouviu. Aí, ó. Ó, deixa eu falar uma parada pra você. Tô vendo a Avenida Paulista aqui. Tá tudo parado. A batata tá assando geral, viu, velho. Oito horas, oito minutos. Fora que deve ter semáforo fechado, desligado, queimado. Você que tá no trânsito, calma. Não tem um... Vai com calma. Acabou, Ricardinho. Eu queria mandar um abraço pro Jô, que é aniversário dele hoje. Trinta e um anos. Atacante do... Ele tá te ouvindo lá na China. Tá ouvindo. Ele ouve. Só que não. Ele, o Pato e a Xinguilinha. E lembrando que amanhã nós vamos ter ingresso aqui no Quem Não Faz Toma. Pro jogo do Palmeiras e pro jogo do Coríntio. É isso aí. Amanhã... E o palmeirense tem que ficar esperto. Pronto, falei. Por quê? Porque tem que vir buscar amanhã mesmo. Olha, você já vai falar tudo isso. É. Mas é lógico que tem que vir amanhã. Amanhã. Você me arruma a música, eu vou dar no meu horário amanhã. Vendo o show do Tatola. Já tá chegando já. Vou pro esse jogo aí, Titio. Vou pro esse jogo. Eu vou mandar um abraço pro Diego, taxista lá da Guacai e do Campo de Marte. Ele parou no trânsito. O que é isso, Bisnaga? E ele ouve o programa todo dia. Um abraço, Diego. E outro pro Alex. O Alex jogou mesmo no Palmeiras. Que foi o último gol que foi feito pro Palmeiras. Que deu a vitória pro time do Palmeiras. No Morumbi. Há 16 anos atrás. O último gol do Palmeiras no Morumbi, não? Que deu a vitória pro Palmeiras no Morumbi. Há 16, 16 anos atrás. Que beleza. 24 jogos. Ó, só um só. Acabou? Acabou, Jéssica. Acabou, Jéssica. Acabou? Quanto foi o último jogo, eu não lembro. No Morumbi? 2 a 1, São Paulo. Fala aí, Morumbi. É que os dois tão brigando, né? Fecha o microfone dos dois, Bisnaga. Então, só que se você tiver aí no carro ou algum lugar que você dê pra pegar o celular, entra no meu Instagram, que lá tem o link da entrevista que eu dei pra Luciana Cerenca. Ah, legal. Eu já vi, curtiu. Cerenca e lá tem a entrevista que eu fiz falando do Zezé, da Asiluta, né? Ficou bacana pra caramba. Obrigado, Denis Mota. No Instagram, Denis Mota. 8 horas, 9 minutos e a gente tem uma festa agora, hein? Vamos lá. Vamos lá, hein? Será que vai rolar? Não sei. Vamos lá, meu. Tamo lá, tamo aqui pra isso. Bora. Tchau. Fim de jogo. Quem não faz, toma.